Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Lula com chuchu! Vamos juntos! Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Eu queria estabelecer um critério de relação entre eu e o Alckmin agora. Daqui pra frente você não pode mais ser tratado de ex-governador, eu não posso ser tratado de ex-presidente, você me chama de companheiro Lula, eu chamo você de companheiro Alckmin. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime? Ele quer voltar ao senhor, ele quer voltar ao senhor. Será que os petistas, será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa, nós os derrotaremos nas urnas! Lula! 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 Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos. Lula com chuchu! Vamos junto! Por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. Lula! Lula! Eu tô com vergonha. Lula! Lula! Lula diz que quer voltar ao poder. Lula!